Um grave acidente aconteceu com uma criança de 3 anos Eloá Ribeiro da Silva teve seu braço amputado por negligência médica dentro do Hospital Municipal de Marabá A tia da criança, Luziane Costa, relata detalhes do ocorrido Ela caiu do curral, ela subiu, aí ela caiu Aí eles rapidamente trouxeram para o municipal na sexta, só que não tinha leito Aí ela ficou sábado, domingo, na segunda foi que fez a cirurgia nela Só que porém, até colocar o gesso, ela estava bem Se não tinha leito, onde é que ela ficou? Ficou simplesmente na sala de espera, não tinha onde ficar Aí na segunda-feira pela manhã ela fez a cirurgia, colocou o gesso Só que não era para ter colocado gesso, porque tinha um corte Se fez cirurgia, não colocava gesso, aí já começou o erro na segunda Na terça-feira eles deram alta para ela, levei para casa, só que ela já não dormiu mais de dor Na quarta-feira, minha mãe que trouxe ela aqui para o municipal de novo Para olhar como é que estava a situação, porque a mão dela já estava ficando roxa Chegando aqui à tarde, simplesmente só olhar o gesso Não tirou para olhar a situação, simplesmente só cortou o gesso e mandou para casa na quarta-feira A família já realizou denúncia junto aos órgãos responsáveis E pede à justiça que as devidas providências sejam tomadas Eles alegam que o hospital não entregou o prontuário da criança Junto à transferência da mesma para o hospital regional A gente pediu para trazer ela para o regional, eles não queriam transferir ela para cá Com muita luta a gente conseguiu no sábado à tarde, trouxemos ela para cá Aí o seguinte, a questão que está agora Eles não quiseram entregar o prontuário da Eloá A gente veio para cá sem o prontuário No caso, eles querem que a gente vá na quinta agora Pegar uma senha para na sexta-feira pegar o prontuário dela E eles nunca se manifestaram com a gente Nunca entrou em contato, nem nada Eu estava na hora do acidente Na hora que aconteceu lá, já fiquei desesperada Minha filha quebrou o braço Desesperei, já peguei a moto e já trouxe ela exatamente Mas só que aí trouxe ela de volta Trouxe ela de volta aqui E eles viram, só me mandaram embora Para ter ficado aqui para observação por outro dia Porque quem sou eu para dizer assim, minha filha tem que ficar aí Eu não entendo disso Vamos dizer assim, no negócio da fazenda lá que eu trabalho com isso Eu entendo, outra pessoa que mexe outra coisa eu entendo Agora o cara entende aí Quem eu sou para teimar contra eles Não posso teimar, o que eles falarem está dito A família precisa de ajuda, pois os gastos com a criança são altos Vão precisar de medicações, fraldas, futuramente da prótese E outros itens importantes para a recuperação de Eloá Amigos, juntamente com a família, estão realizando eventos para ajudar E pede à população que se puder ajude também Através da vaquinha ou rifas Um pouco sobre o Ministério Público, sobre o que a gente está correndo atrás A gente já foi no Ministério Público, a gente já foi na polícia, já fez o boletim Neste momento o avô da Eloá foi na defensoria pública Está só precisando do pai dele para assinar, o pai da Eloá no caso, para assinar E sobre ajudar, tipo em prótese, que a gente não sabe como a gente vai conseguir a prótese Porque eu preciso do laudo e simplesmente do pontuário A gente não está com ele em mão, para começar a correr atrás E sobre negócio de indenização, dinheiro, não é isso A gente quer justiça, porque minha sobrinha só tem três aninhos E a gente já fica pensando como será, porque é o braço direito dela E ela já sonhava em estudar E aí a gente corta o coração, né? Ela ganhou uma bisquetinha esses dias e eu já fico imaginando a volta dela para casa Aí no caso que eu falo, se as pessoas puderem ajudar, não quiser fazer doações, né? Para a gente também, quiser pegar o Pix também Não é para dizer que vamos querer dinheiro É para ajudar, porque ela ainda está internada, né? A gente é família humilde, a gente não tem essas coisas Em nota, a Secretaria de Saúde já está em investigação internamente sobre o caso em relação ao prontuário O mesmo será entregue conforme solicitação feita pela família aos órgãos externos que estão investigando o caso